O volume 3 de One Piece 3 em 1 chegou no Brasil e pela mesma gráfica São Francisco Mostrando que a Panini não estava ligando muito para o que as pessoas estavam falando, comentando, reclamando E lançaram pela gráfica São Francisco Só que é notória a qualidade A gráfica São Francisco, eu acho que teve um pochãozinho de orelha ali por parte da Panini E deu uma melhorada no conteúdo Apenas o volume 1 teve problemas mais gritantes O volume 3 e consequentemente o volume 2 Eles tem uma qualidade um pouco acima do volume 1 E você já analisa aqui as capinhas Uma capa de um lado, uma capa do outro E como sempre, outra capa na lombada Segue o mesmo padrão de lançamento, cerca de 600 e poucas páginas Capa cartão com orelha Muito legal isso aqui Papel offset De boa gramatura A impressão está muito boa também Sem transparência A gente está aqui no ápice da saga do Baratie Um dos pontos bem fortes do mangá para mim Essa saga do Baratie é fenomenal E depois que a gente sai aqui da parte do Baratie Já entramos em Arlong Park Que é para muita gente onde o One Piece pega de vez Quando você passa do Arlong Park Essa saga é fenomenal A gente tem toda a história da Nami Seu background Toda a sua triste história Com esse bando do Arlong E é onde você conhece essa raça dos tritões E começam as primeiras discussões O que é bem interessante Mostrando que o One Piece não é só um mangá de lutinha de um pirata que estica Não Ele tem histórias muito profundas Histórias Que faz a gente fazer uma reflexão Bem profunda com a realidade E essas histórias que começam aqui Lá na frente na saga dos tritões Vai ter um significado Ainda mais importante E o One Piece segue sendo lançado Com uma quantidade bem bacana de páginas Compilando da mesma forma Três volumes Olha só E essa é uma das partes mais importantes do mangá Onde a gente vê o Luffy entregando para a Nami Deixando aos seus cuidados O que é o seu maior tesouro E a Nami está num momento de desespero Onde ela pede ajuda Isso aqui é um dos momentos mais impactantes E mais lindos do mangá Se você não leu essa obra Se você não viu esse anime Corre, aproveita que você vai ter Mais de 1050 capítulos Pelo menos está no 1072 capítulos Você vai ter cerca de 1048 episódios para assistir Quando você chegar nos episódios atuais Vai ser ainda mais bacana Já passamos da saga do ano Estamos em Egghead Em breve eu estou pensando até em trazer análise semanal dos capítulos Vez por outra tem um hiato Mas segue sendo lançado E a qualidade do material Apesar de ser gráfica São Francisco Segue muito boa Olha só As capas são bem bonitas As sagas compiladas aqui Estão andando rápido Porque como falei anteriormente A gente tem cerca de 3 volumes sendo lançados Dentro de cada um desse volume 3 em 1 600 páginas papel offset capa cartão com orelha Pelo valor de R$ 84,90 Porém você pode pegar isso aqui com um preço bem mais inferior Se tiver cupons de descontos Ou até mesmo se você pegar alguma Black Friday Não fica de fora Compra o seu One Piece 3 em 1 Garante enquanto ele está com um preço legal aí Alguns volumes já estão começando a ficar raros Ou seja, esgotaram nos principais veículos de vendas E você fica dependendo aí de terceiros O que complica E eleva-se até duplicando o valor de capa Isso aí eu já não acho muito legal pagar Mas corre atrás Pega os que estiverem com o preço de capa Ou até abaixo que isso Que isso aqui vale muito a pena É uma qualidade de material bacana Olha só Tudo direitinho Isso aqui é muito importante Ter aí na sua coleção História muito boa Bom conteúdo Você vai ter aqui Boas horas de ação Aventura, comédia, drama Histórias que Mexem com o nosso cotidiano Ao mesmo tempo no mundo Que é o mundo de One Piece Ao que a gente entende aqui One Piece é um mundo distópico Que se passa em um mundo pós-apocalíptico O que a gente conhece de One Piece Não é o que a gente pensa Quando a gente vai se aprofundando na história Entende que One Piece é um mundo Pós-apocalíptico E as coisas que acontecem aqui É um mundo pós-moderno Ali depois de haver muita tecnologia Mas isso aí a gente entra Aprofundadamente Em capítulos Em próximos vídeos Explorando os capítulos de One Piece Se você é novo aqui no canal Se inscreve Toca no sininho Para receber as notificações E sabe o que é mais importante É o seu like Você deixando o seu like Ajuda demais nos nossos vídeos E se você comprar O que a gente deixa aí Fixado nos comentários Você não paga um centavo a mais E ainda nos ajuda E se você comprar qualquer outra coisa Dentro do site da Amazon Entrando pelos nossos links Você não paga nada a mais E ainda nos ajuda Com essa porcentagem que ganhamos E é isso pessoal Ficamos por aqui com mais um vídeo One Piece 3 em 1 Volume 3 Esse segue até legal Mas ainda no padrão São Francisco de qualidade Até a próxima Tchau, tchau